Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção Representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe em passeio E a tia da rua de cima Liga a tela na esquina Botequinho, lota, Brasil, joga E aí? 20 e 20, 20 e 20 Pera aí, pera aí, pera aí Pera um 20 aí com a vida Eu acho que é Jensen, hein? É Jensen? É Jensen, assim ó Assim ó Ó Viu que eu li, bota um fico rebancado Que eu peguei seu fute e pendurei no fio Vem, mata esse cara no fio Vem, mata esse cara no fio Viu, bota um fio rebancado Que eu peguei seu fute e pendurei no fio Viu, bota esse cara no fio Vem, ô, ô Bota um fico rebancado Que eu peguei seu fute e pendurei no fio Vem, ô, ô, ô Eu bota agora, você perde na batalha Porque isso é 20 de trio Você vai tomar uma mordida Que eu sou tipo um cachorro fugindo do celinho Mano, tá ligado que eu te mato? É por isso que é desfavização O Joginho puxa o grito e se esvelha E sempre apanha pra nova geração Mano, tu tá ligado? É por isso que eu já mato que dá ideia É porque eu sempre mando minha rima Combustível é grito da sua terra Eu te bato na batalha Você dá falha É por isso que eu fulão Faço minha rima Porque quando eu tô com o microfone Arrasto a cara no chão Ele é na Wii? Não faz o free? Tranquilidade, eu sou inteligente Ele gostava de apanhar Parece agora até antigamente Sempre replay Sempre vou ser apanhando Isso não é novidade Por isso, mano, é que eu tô te pancando Porque eu rimo na modalidade Independente, tô te pancando É por isso que eu já rimo com a essência Você tá encarando a macheta Apanhando Porque eu tenho olhada pelo e pente Mano, não tem problema É por isso que você tá apanhando Sempre vou rimando com a essência E meu nível eu tô elevando Eu não deixaria Tranquilão A rima não cura A rima não sara Tô apanhando Eu acho que não Se fosse o quesito Pô, saliva na cara Rima boa Tudo bem Tá ligado que eu vou além Eu apanhei sim Pra uma criança A diferença é que ela rimava bem Não é você Você é neném Quer falar que eu sou velho Vim da caverna Tá ligado então pega a bengala Segura ela ou quebra muito as pernas Independente, eu sou hip hop Amigo, eu sou hip hop Ele é o cachorro cheio de raiva Vai ser caçado, eu viro pet shop Rima boa Esse é o shop Tá ligado, volta pro play center Isso aqui é a roda de rima, amigo Nunca foi shop center Desse jeito que eu vou Mostrando como é o rap de praça Você é o rap de shop Fecha o braço e fica sem graça Tá ligado desse jeito Na batida eu trago talento Você tá apanhando mais o sentimento Amigo, eu te mato por dentro Desse jeito que eu vou Tá ligado, eu já tô envolvido Independente de parceiro agora Eu vou batendo agora No mínimo sofrido Sabe por que é meu chegado Eu faço improvisado Agora você sai Respeita o pai Muay Thai O coro já está calejado Barulho pra essa primeiro O roda É isso não, vou pra votação Atenção pra votação Barulho pra um sonho com vontade Quem não gostou, palminha Barulho para as imagens de KPV Diferentemente barulho para as imagens de Naui Pela plateia Naui Jurados em 3, 2, 1 Naui, 1 a 0 Mas nada está perdido Tudo que vai Volta E quem terminou Correta Batalha Se vocês, meus amigos, joga a mão pro alto Olha esse beat Levanta a mão, levanta a mão aí E tá querendo ser vitério de MC Nói se diverte Cê batalha do quê? Batalha do Beste E tá querendo ser vitério de MC Nói se diverte Cê batalha do quê? Batalha do Beste Bata ele cara E cê é escara E cê é escara Que manda é rima Que manda é flow Que manda a levada Acho que sua geração até hoje Entendeu teu nada Sabe por quê? Eu chamo a prima Eu chamo o primo E agora é o nó na areia No meio desse menino Escuta Na batida do rap Que falou É o crioulo E tiraram o miolo Do pão que te amassou Minha rima é diferente Eu respeito o oponente Mas te amasso parceiro Na minha frente Cê tá ligado Esse é o detalhe Minha diferença Eu nunca denegrei Ninguém pra fazer um freestyle Sempre respeito Sabe o conceito Cê é fraco Amigo eu já garanto Eu confio no meu taco Eu tô com o meu povo Batendo nesse novo Amigo se for um problema É de novo De novo E é desse jeito Então a rima Sou jurasco Mas cuidado Tem diferença Entre velho e clássico E aí Levanta a mão Passa energia Quem passa energia Baixa dinheiro Voltando pra casa Tá ligado Aí ó Você falou de pão Eu sou sujeito homem Eu não vou falar que eu fiz amizade com a fome Eu não quero mais fome Eu quero rima em brasa E quando eu vi a fome Expulsei ela da minha casa E esse é o formato Que eu faço improviso Por isso que eu te mato Na ideia eu priorizo Por isso que na rima Que eu sou craque Você tá falando Que isso é jurasco Essa porra não é barque Isso daqui é rima É batalha de sangue Eu derromo com a gangue Que é pacto de sangue Não adianta mano Que eu sou verdadeiro Isso é trocação de freestyle Se acertar Tu cai primeiro Então vamos ver Quem tem pochilando inacerta Quem tem rimando a cuca Quem tem ideia reta Por isso que eu te mato Sem bobeira Você falou que isso é clássico Mas tá antigo Pegando poeira Terceiro 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 Pode considerar Pode considerar Pode considerar É isso mesmo Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Quem começa meus amigos Quem começa É isso mesmo Na Ui vs KPV Joga o meu poto aí Vamos fazer a batalha Ficar muito louca Só depende da gente mano Isso é muito importante É isso mesmo E aí DJ Ader Daquele jeitão KPV começa Joga a mão pro alto Família Joga a mão pro alto E aí DJ Ader E aí DJ Ader Má Vá ver se encara no centróis Foda nunca vai ter sinte e não pode mais Vá ver se encara no centróis E vem no oh, 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 oh Mata ele, cara E aí, caralho Esse é o leste, cara Se é o leste, o passo de improvisação Tá batendo na U, eu sei que ele tá velhão Sabadão, volto pra casa, tranquilão Tô batendo nesse velho, ele tá aposentadão Mano, vem ligado que tua rima agora é muito antiga Ou seja, já tá despreparado pra essa briga Você falou que tá de Mor-tea aqui no enxame Então, tirar o tênis pra pisar isso e tatame No tatame, tá batido a minha mão na sessão Abelha, parceiro, tem mel e já tem ferrão Cê tá ligado? A casa caiu Aposentado, amigo, parceiro, ninguém aqui Tamo já no Brasil Para, pensa, do rap para o povo Acho que eu tô vendo a arrogância aqui desse novo Que pra mim você é bactéria Melhor o velho de alma jovem que o jovem de alma velha O jovem de alma velha Faço na bateria que eu te mando se fuder Elita falou de abelha, não mandou improvisado Eu não sou zangão, você que vai perder Eu não saio zangado, tá ligado? Então já assemelho, ele quer se fuder Então vai se olhar no espelho na batida Tá ligado? É a lei, primeira vez do Detrod Mas vem do flow, isso aí eu gostei Caralho, isso eu gostei, mandando fã do Brenos O dele é muito foda, o desse merda é mais ou menos Por isso, meu mano, tu sabe, pode pá Tu num era clássico, tá precisando, se não vá Tranquilão, na batida a rima é pouca Aproveita então, tira as bolas do Brenos na sua boca Rima pra lá, é perigo Aí Brenos, não é satisfação, ele aprendeu comigo Fala tua boca, mano, sabe que tu tá fanguando Eu tô te matando na batalha, amassando Do Brenos, do saco, cê tá falando Cê chupou a pica do BMO, seguida por mais de 10 anos O que você vê, verde é esperança Cê se tá pica na mesma frase de criança Cê tá ligado, amigo, ao meu chegado É o hip-hop que tá te dando amassado Rapaziada, quem que é isso? Ele tá arrumando um problema É o não, o MC, eu tô batalhando com o da Atena Por isso que eu te mato Aqui pode passar, MC de batalha Ou se a polícia é militar Não, não sou polícia militar em Neodatena Eu sou o único consciente aqui no palco nessa cena Cê tá ligado, moço que já saiu da jaula Pegou o garoto arrogante, põe um pau e deu uma aula Fechou, fechou, fechou Um momento, família Eu vou consultar aqui os universitários Um momento É isso mesmo, vamos pra votação A gente vai decidir com o jurado, certo? Estão aqui hoje É isso, quem começou foi o Capri V Família, votação Preciso da atenção de todos Todo mundo escutou as imas Vamos votar, Pedro Irmão Vamos votar aí na parada Importante pra todo mundo aqui que tá fazendo trampo, certo? Pros MCs principalmente Então vamos votar Barulho pra um só e com vontade Você não gostou, palmeto por respeito aí Então vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imas de KTV Computado, diferentemente Barulho pra as imas de Naui Jurados em 3, 2, 1 Naui, para a próxima fase 7 Barulho pra KTV